Oi gurias, hoje é um vlog muito especial, eu acho que um dos mais especiais desse canal, que é o que amor? Eu ainda estou emocionado. Nós estamos ainda sem acreditar, não parece que é verdade, mas é o que? Nosso primeiro dia grávido! Estou puxadinho! Está aqui! Gente, nós acabamos de descobrir a gravidez, descobrimos hoje, 28. De fevereiro de 2022. Apresentasso, hein? Apresentasso, né? Ontem a gente fez 4 anos de noivado, e hoje a gente ganhou esse presentão. Sim. Então hoje eu vou gravar o vlog, a gente vai o que comer, né amor? Vamos, vamos comemorar? Por que não? A patroa escolheu o restaurante? Isso aí. Até porque, né? Agora tem que fazer todas as vontades. Me aguarde! Estou ferrada. A gente vai sair comer agora, para comemorar a nossa conquista, vitória, presente, bênção. Presente, tudo, tudo. Está um presentão. Então a gente vai sair comer, eu vou gravar para vocês o vlog do dia, só para assim, registrar, né? Como que está sendo o nosso dia, de papais de primeira viagem, de acabados de descobrir uma gravidez. Acabados de descobrir. Não caiu a ficha ainda, por isso que a gente está meio bobo ainda. Não parece que é verdade, parece que é de outra pessoa, assim, mas não é nosso, né? Nem parece que saiu daqui de baixo. Ai amor, para de falar besteira! Vamos comer. Esse menino só fala besteira, gente. Vamos comer! E eu o que? No suco, né? Não posso mais tomar chope a partir de hoje, ou seja, só no suquinho. Olha só a nossa entradinha. Camarãozinho delícia. E o Bruno, eu filmo, o Bruno tira foto, né amor? Te ajudo. Olha que bonito. Prova aí amor. Mostra como é que é dentro. Como é que é dentro? É uma massinha com queijo? Não, mas é puro catupiry. Puro catupiry com camarão. Uma delícia. Show! Vou experimentar. E um dos nossos pratos favoritos aqui do Coco Bambu, que é camarão ao quatro queijos. Como vocês podem perceber, são duas coisas que a gente ama muito. Camarão e quatro queijos. Ó, já tá onde? Vocês são crianças. Não pode se virar com as duas madeiras. É, isso não é um copo não, amor. Não parece pelo menos também. Não, mas tigela. Parece uma tigelinha, de comer mingau, coisa assim. Já veio aqui. Tá um pouco longe pra introdução alimentar ainda, mas ó. Ó. Já temos ideia. O que? Aí ó. Fazer muita parceria de... Fazer muita... Fazer muita... Ó, o que eu aprendi? A fralda tem que ser menos de um real por fralda, entendeu? Que nessa daqui tá 42 e vem 46 fraldas. Então vale a pena. Isso que eu aprendi. Com toda a minha experiência. Gente, como eu sou apaixonada pelas coisas dessa loja. Sério. São perfeitas. Eu amo as coisas da Kamikado. As coisas de decoração deles. É de um bom gosto. Vocês não imaginam, sabe? A gente adora vir bater perna aqui. Olha que coisa mais linda, gente. As cores, tudo. Olha essa mesa de Páscoa. Que coisa mais maravilhosa. Ah não, gente. Que gracinha. Muito amorzinho, né? Lindo, lindo, lindo. E agora vamos dar uma voltinha aonde? Na Renner. Ver as novidades. Olha só. Viemos aonde. Novidades de mamãe e papai? Não. Novidades de bebê. Ai, que gracinha. Que bonitinha. Não, tem que ser tudo temático. Nem sei se é menino, né? Nós estamos vendo coisa de menino, mas, ó. Tem umas coisas... Esse aqui dá para os dois, ó. Faz assim, ó. Usa esse daqui e põe um lacinho. Isso. Se for um menino, um boné. Um tênizinho. Olha as coisas de menino também. Muito gracinha, gente. Ah, não, gente. Olha, olha isso. Bem bonitinho. Essa marca da Renner é muito boa. A Fer sempre indica essa Ted Boom aqui, ó. Ai, amor. Três a seis meses. Coisa mais gostar de uma bunda de fralda. Uma bunda de fralda, né? Uma bunda... Olha, um casaco, amor. É, porque tá frio. Um casaquinho. Espírito Santo. Um casa... Um... Como é que é o nome disso? Boleirinho. Mas eu me apa... Olha aqui. Olha o babadinho embaixo. Ah, não. Olha o do Beatles, amor. Mas olha esse daqui. Ai, olha que gracinho, ó. Branquinho. Muito amor. Olha isso, gente. Não tenho maturidade pra isso aqui. Olha, zero a três meses, amor. Gracinha demais. Papai. Você tem... Vai ter que ser uma azul igual a sua, amor. Olha isso. É, isso é bonitinho, mas... E olha isso aqui, amor. Olha, de suspensório. Tem safari mesmo, né? Coisa mais gostosa. Olha aqui. Tem um shortinho também, ó. Tem? Ah, mas aí é maior, né? Pra criança grande e pra criança pequena. Ah, meu Deus, hein. Vemos o quê? Só o babá mesmo, né? É. Não contentes com a Renner, A gente veio bater perna onde? Na C&A. Olhar mais coisinhas. Lookitos. Olha as roupas do BBB, que a C&A patrocina o BBB. Já até sei onde fica a área kids da C&A. É muito gracinha. Muito gracinha, gente. Aqui já é pra crianças maiores. Ainda não chegamos lá. Ai, gente, olha pra ir pra videira no frio. Que gostosura. Olha que gracinha, gente, o sapato. Será que vai ser igual a mãe e uma centopeia? Será que vai ser igual a mãe, amor, uma centopeia? Será que vai ser igual a mãe e uma centopeia? Será que vai ser igual a mãe e uma centopeia? Vamos ver. Espero que puxe o pai na lista. Mais ou menos, mais ou menos. Olha que coisa linda, que cor linda esse rosa. Nossa, lindo, lindo, lindo esse rosa. Bem pitoquinho. Nossa, amor. Você pega... Ah, por isso. Gente, R$9,90, amor. Olha isso. Tem branquinho? Olha, mas o branco é estampado. Nossa, R$9,90. Olha que baratinho. Vale como dica, hein. Vale como dica, hein, galera. C&A tem roupinhas fofas. Apesar de que eu só vou liberar esse vlog bem pra frente. Não vou liberar agora, não. Nem a nossa família sabe de nada ainda. Mas, ó, gracinha. A C&A tinha uma linha de... Não sei se tem ainda. De algodão natural, um negócio assim, sabe? Que eu comprei pro meu afilhado uma vez. Eu amei aquela linha deles. Eu não sei se eles têm ainda. Olha que coisa mais gostosa isso, gente. Pelo amor de Deus. Olha isso. Você não dá vontade de esmagar o neném aqui dentro? Esmagar. Eu vou esmagar. Vai ser meu? Eu vou esmagar o quanto eu bem quiser. Nunca pude esmagar o neném dos outros. Ai, gente, olha isso. Amor, cadê o Bruno? Não sei onde está o Bruno. Vamos ver se isso é tamanho de jaqueta. Olha se isso é tamanho de jaqueta. Ah, não, gente. Olha isso. Lookinho completo. Amor, olha o tamanho dessa jaqueta, amor. É muito gracinha. Meu Deus e do céu. Ah, pelucie ad... Olha, calça jeans. R$29,90 calça jeans, amor. Tá barata? Tá bem barata. Pra mim. Podia servir pra ti. Nossa, amor. R$29,90 de R$69,00 por R$29,90. Tá muito barata, olha. E essa calça aqui é unissex, porque é só azul. Ai, que gracinha, amor. Parece Saruel. Coisa mais... Gente, tá barata. Olha, R$29,90. Muito lindeza. Olha o colete. Gente, chegamos em casa do shopping. Fomos bater perna. Não comprei nada, nada. Só fomos dar uma olhadinha mesmo nas coisas de criança, ver as roupinhas desse tamanhinho. E, gente, agora o que eu vou fazer? Mergulhar em vídeos de diário... Diário da gestação? Não. Diário de gestante? Diário da gravidez. Nossa senhora. Ai, tá pegando a memória. Diário da... Diário de gravidez. Eu adoro assistir. Adoro, 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 adoro assistir. Com certeza, vou gravar muitos, muitos, muitos diários aqui. Então... Enfim. Vou gravar, quero registrar tudo. Assim, se tem uma pessoa que quer registrar coisa de gravidez, essa pessoa sou eu, tá? Então, assim, se vocês... Claro, eu vou intercalar com outros conteúdos, tudo, né? Mas... Tudo que vocês quiserem saber de gravidez, deixa aqui embaixo na caixinha pra mim, que eu vou fazer tudo, gente. Porque eu quero contar tudo pra vocês. Enfim, vou agora assistir diários de gravidez, que eu adoro assistir aqueles de semanas. Tem gente que faz semana por semana, assim. Tem gente que faz por mês. Muito legal, gente. Então, eu vou assistindo aqui no YouTube. Ó. Liguei a TV aqui. E vou ficar de boas aqui, gente. É isso. Curtindo. A minha... Não caiu a ficha ainda, sabe? Não caiu mesmo, assim. A gente descobriu hoje. Hoje de manhã, assim. Eu fiz o exame de sangue também. Então... Tô até picadinha aqui no braço. Fiz o exame de sangue. Deu positivo no exame de sangue também, claro. Só que o quantitativo... Eu fiz o qualitativo. Porque o quantitativo ainda não saiu. Fiz os dois, mas vai sair. Mas aí já deu, né? Que acima de 25 MUI, eu acho, era positivo, né? E o meu deu superior a 25. Então é o que precisamos saber por enquanto. Gente, vou assistir aqui. Tá bom? E... Depois a gente se fala. Tô feliz, gente. Eu tô muito feliz. Eu tô besta, assim. Tô boba, sabe? Não caiu a ficha nem nada. Mas eu tô assim... Muito feliz. Gente, tô aqui, ó. Comendo abacaxi. Com a minha filhota de olho no meu abacaxi. Só que ela não pode comer, porque é muito ácido. E aí, gente, eu tô aqui com o Kindle também, aqui, ó. Porque eu tenho que colocar a senha nele. O Bruno mudou a senha aqui de casa. E eu quero colocar a senha no Kindle. Porque eu quero ver vários livros, assim, de gravidez e tal. Pra eu ler no Kindle mesmo, sabe? Então, tem a opção de baixar, de comprar e tal. Ler online também dá. Então, eu quero ver alguns livros, assim, que tenham a ver com gravidez, que eu gosto. Não pra ler hoje, agora, né? Mas, assim, pra deixar na lista de ler daqui um tempinho. E é isso, gente. Tô aqui comendo abacaxi, assistindo o Diário de Gravidez. E procurando livros de gravidez. Ai, primeiro dia, né? Daqui a pouco as coisas, os ânimos se acalmam, baixam a poeira. A gente se acostuma com a ideia. Mas hoje eu tô respirando essa gravidez, gente. Vocês me aguentem. Voltando pra dar um update. Que eu estou tomando vitamina. Aqui tem esse remédio branco, redondinho. E quatro cápsulas de vitamina. As vitaminas foi a minha Nutri, que receitou. Eu fui com ela faz uns 15 dias. E aí eu falei pra ela que eu estava pensando em engravidar. E em breve. Confesso que eu não sabia que ia engravidar na semana seguinte. Mas. Um negocinho preto aqui, do nada. E aí ela me receitou algumas vitaminas pra eu tomar e tal. Ela falou que se eu engravidasse podia continuar tomando. Tá tudo certo. Não tem problema. Hoje eu também já mandei mensagem pro meu médico. Com uma foto do positivo e tal. Ele me deu os parabéns. Falou que é pra acompanhar o exame qualitativo. Quantitativo, na verdade. E aí essas vitaminas... Essas vitaminas era pra ter tomado no lanche da tarde. Mas como eu estava fora, vou tomar agora. E o remedinho. Eu estou tomando porque minha prolactina estava alta. E aí a gente precisava baixar minha prolactina. Porque daí eu podia não ovular como eu deveria. Graças a Deus ovulei. Deu tudo certo. Mas essa semana mesmo, graças a Deus também, eu tenho consulta com o doutor. Então hoje é segunda. Dia 28 de fevereiro. Dia 4 de março. Eu tenho consulta com o meu médico. Ele é ginecologista e obstetra. E eu já vou nele justamente porque eu queria que ele fosse o meu obstetra, né. Vou conhecer mais médicos também. Estou com o nariz escorrendo. Estou trancada do nariz. Enfim, vou conhecer... Acho que vou conhecer outros médicos, médicas, enfim. Mas esse que me atende, ele já é obstetra. Então eu mandei a foto do positivo pra ele. Ele ficou super feliz. E aí eu vou ver se eu continuo tomando o remédio, né. Da prolactina ou não. Se agora com a gravidez a prolactina aumenta de qualquer forma. Então é isso, gente. Estou aqui. Estou assistindo vídeos ainda. Estou no celular. Estou no tablet. Não, no Kindle. Estou um pouquinho indicado. Um pouco vendo TV. Um pouquinho no celular. E assim vou. Estou curtindo muito, assim, meu primeiro dia. Agora são nove e meia da noite. Olha que linda a minha foto de capa. E eu vou comer carne, gente. Sobrou essa carne ontem. A gente fez um churrasquinho aqui em casa e sobrou. Picanha, coraçãozinho, linguiça. Aqui tem farofa. Peguei coca, gente. Acho que eu vou começar a cortar esses negócios. E aqui maionese, ó. Alguém já está de olho no papá, né. Mas eu vou comer porque eu estou com fome. Eu só almocei, né. E a gente comeu, acho que era ali por umas duas e meia. Aí depois eu comi abacaxi. E comi, né, outras coisas. Mas não jantei ainda. Então eu estou com fome. Gente, é isso. Estou aqui deitadinha no sofá já. Espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixa de se inscrever aqui no canal. Porque eu vou gravar muito, 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 muito vídeo para vocês ainda, tá bom? Então não deixa de me seguir lá no Insta também. Que tem muita novidade, muita foto. Muito reels por lá também. Eu vou postar muita coisa para vocês. E compartilhar todo o meu dia a dia lá no Instagram também. Um super beijo. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.